Música Primeiro-ministro para a Beniza FETO Timor-Leste e a comoração lor mundial FETO no russo Atu-Hakassan. Música Música Comemoração lor internacional FETO sai no dar momento importante onde inspira FETO-Sira na participação em Estado de Direito Democrático. No RACBIT, FETO-Nepapel e Desenvolvimento Nacional. Loro Nualo, Fulan Março, Fobi Bamba, FETO-Sira, Consolida, FETO-Neparticipação em Política, Educação, Saúde, Noturno, FETO-Maluxira, Bairro Desenvolvimento, especialmente RACBIT, Economia. Equipa Cobertura, GMN. Música Música